A galera aí reunida aí ó, é show papai, tamo junto misturado Olha o louro banana ali ó, moral de Itapipoca aí do bairro Cruzeiro, melhor elexista Estou com o melhor elexista, estou com o pedreiro Augusto É conhecido no bairro do Cruzeiro como um dos melhores pedreiros Quem ensinou o Agenô a trabalhar foi o Augusto papai Quem ensinou o menino é o Augusto ensinou o Agenô papai O Agenô foi o que me ensinou, o Agenô pessoal O pequenininho, o pequenininho, é o melhor da cidade Itapipoca os dois aqui Não tem pra ninguém, coisa galera É o neném também agora é pedreiro, auxiliar de pedreiro mas o nome É show papai, tamo junto misturado, cuida galerinha É show, cuida, bora Augusto, lá pro campo Cuida, é show papai, tamo junto misturado